Lalaia 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 Viver feliz é o que me faz viver Lalaia 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 Lila Lala Lila Lila Eu tenho amor pra cá Estrada ou a morada No quarto ou na safada Onde vou, eu tenho amor pra cá A primeira vez que meu olhar achou cedo Ganhei o medo do sonho O mal dentro de mim torre acendeu E me vi daquele mundo tão tristonho Quem me via sofrer Hoje vem já não disse Quem me via sofrer feliz A outra vez que eu pude ouvir a sua voz Um beijo de leitança Fiz o seu abençoado e olhar por voz Trazendo mais certeza e esperança Quem me via sofrer Hoje vem já não disse Quem me viu só me ver feliz E ver feliz é o que me faz viver Te querer pra sempre, sempre te querer Eu tenho morrer Pra te amar no grado Uma ou estrada Onde vou, meu pensamento Vem se morrer Tá te amar no grado No quarto ou na safada Onde vou, meu pensamento Onde vou, eu tenho um vento, como o vento vai correndo te buscar Onde vou, eu tenho um amor pra dar Onde vou, eu tenho um vento, como o vento vai correndo te buscar Em dor maior, em maior linha Que se apresentar, o texto em salientar, fez a alegria Corra e olha ao céu, que o sol vem trazer Bom dia Corra e olha ao céu, que o sol vem trazer Bom dia Linda Te sinto mais bela, eu fico nas velas Me sinto tão só mais, que o tempo que passa Em dor maior, em maior linha Que se apresentar, o que se apresentar, o texto em salientar, fez a alegria Corra e olha ao céu, que o sol vem trazer Bom dia Bom dia Bom dia Voz de Liga